Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Increíble, e pra gente não esquecer Que isso aqui é um canal de games A gente vai estar jogando hoje mais uma Pérola perdida lá no Xbox Game Pass, no meio de um monte de Jogo ruim, a gente acha de vez em quando Algo que parece ser muito interessante, como é o Caso de Harold Halibut Que um inscrito trouxe na live E a gente viu o trailer e achou O jogo fantástico Pelo menos é o que parece, e a gente vai estar Testando aqui pela primeira vez, eu vou estar jogando a versão Do PC, no meu precisão de live 4K, babo, deixa o like Aí pra ajudar a virar membro também E me acompanha lá na Twitch também, pra ajudar o canal A crescer, e nas outras redes sociais também Twitter, arroba Baltar Banido Entra nos nossos grupos do Ali, cara Entra aí, porque aparece muita Coisa barata lá em promoção, hoje apareceu Memória de 8GB lá Por 100 reais cada pente Pô, memória 3 dentro da Team Group Então entra lá, dá essa moral pra gente Aí, porque a gente tá trabalhando diariamente Pra trazer o melhor preço Para você, então sem mais delongas Vamos lá jogar mais essa pérola Do X, e é claro, torcer Pra que seja um grande jogo, até porque o X Cara, tá precisando Né, vamos lá Querido e estimado telespectador Venham conferir nosso site RBStore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho As melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico De preços, acesse hoje mesmo Esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Vamos lá hein galera Já larga aquele like E deixa aí nos comentários Se vale a pena a gente fazer uma série Desse game, parece bem interessante É interessante mesmo, cara Nossa mano, tá muito sombrio essa game E cara, vai chegar um outro jogo de RPG No Game Pass, cara Que eu quero muito jogar Que é um sucessor do Sui Huden Que eu jogava no Play 1 Esse jogo foi todo desenhado A mão, cara Pelos desenvolvedores Doido né Em bonequinho de massa Então já dá pra ver que os caras tiveram Um capricho muito grande No mundo de bonecos genéricos da Unreal A gente vê os caras desenhando Os próprios bonecos à mão Aí o cara com a camisa do Botafogo Espero que os controles sejam bons Tô jogando no controle do Axie E olha ele aí, tem medo Harold O cenário Lindo né Oi, oi Major O que é a questão? O que é a leak que te preocupa? É o teu fine O teu fine Eu tenho um fine Você ainda está Tubing sem o crédito No teu card de tubo Você pode se afetar agora? Ah, não Mas, pera Eu estou certeza que eu toquei Improper tube card management, Halibut. Você provavelmente lembra que desde a semana semana, a energia distrito de tubes requer seu tube card para ser topado com crença azul, se uma jornada em frente ao social distrito é permitida, em adiante ao usual weekly turquoise credit. Mas apenas no mês passado, foi a green. Eu não faço as regras, Harold, mas as regras me. Agora, vamos te levar para a fine secretaria para que todos possamos continuar com o nosso dia. É, já começa com muito diálogo para os caras do X, né? Que não gostam de ler. Uma cutscene de abatopular, que é um filminho do sonismo, ninguém merece, né? O que é um filme do sonismo, ninguém merece, né? Se você realmente não pagar, você vai ter que pensar em alguém que pode. Eu acho que isso significa que você vai ter que esperar para o professor de novo. Quem sabe o que ela vê em você? Certo, eu estou necessário em outro lugar. Caraca, que isso, mano. Olha os cenários que bonitos, cara. Ó, o controle é maneiro. É, me parece uma pegada meio... Green Fandango, né? Green Fandango. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, em 12,780 AC, nós se abrimos... Então, o que você está em for? Oh, eu estou aqui para a grande empresa. Você não é um pouco jovem para começar a trabalhar para o All Water? O que? Não, eu meanti... Porque... É uma brincadeira, doofus. Oh. Hum. Sim. Hã. Poder me esperar em paz agora? Oh, claro. Vamos ver. Seja divertido. Félix? Oi, ma. Olha, antes de dizer nada... Qualquer a sua excusa, ela tem que esperar. Busa, busy times. Sr. Secretário, por favor, charge o que o Félix é fine para a empresa, por favor. Claro, Mrs. Vanderva. Seja divertido. Você também. Vanderva. Ah, isso não é uma mulher. Freedom! Seja divertido, Harold! Nós ajudamos o primeiro serviço de satisfação de emprego e o Félix... Nós desculpamos o seu trabalho diariamente por um importante... Ahm... Por um importante informação para todos os habitantes do Fedora 1. Queridos, equipos e companhia... Nós parecemos que descobrimos algo super legal. Por favor, considera que hoje em Agora Theater 2... por um importante informação. Oh, Harold, aqui você está. Eu estou olhando todo o mundo. Get your buns to the lab, se você quiser. Eu dou a sua pena, ma'am, mas há ainda o fato de um fine para o Mr. Hallibut para encontrar um proxy para... A completamente reasonably priced e fairly applied fine, se eu dizer assim mesmo. Sir, por favor, não me causar mais consternação. Just put it on my tab, as always. Come on, Harold! We'll get that up to 90% next time. Se fudeu. Olha, sou Harold. Mr. Hallibut, você vai precisar de isso antes de ir. Um ticket para casa? Sim, e apenas casa. Não é valido para qualquer outra rua. Ok. Obrigado, Sr. Secretário. E o seu pass de tubo deve ser enloquecido novamente em 24 horas. Então você vai voltar ao luxúrio de desigualdade de tubo automaticamente... O jogo tem um ar melancólico também, né? Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know, I know. I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. Hmm. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you were just there out of the window, oblivious to her even shouting at you. Calma, velhinha. Se você... Eu já não estou nem ouvindo o que você está falando. Ela vai se afastando, vai ficando baixo o volume, né? Eu não sei se é uma parada meio... 1984... Meio Bioshock. É uma parada doida, assim. Vamos lá, Estação Central. Out of... Oh, dá. Vamos ver se é aqui que ela está, né? Não, não, não. Aqui é onde a gente está, né? Estação Central. Destinação. Diz que você está vendo que é você que não vive. E aí e aí e aí E aí Ué um superar uma de água não distrito laboratorial E aí 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 Caraca, velha rude. I know I drift off a bit sometimes, but all water raised the tube fairs again, and they never announce it properly. This time it really was an honest mistake. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish, too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, uh... I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. Strangely enough, I noticed you hadn't added your daily task list to it. And I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. Uh... So, I accessed the list. It'll come back to me. Just go to the four selection buttons. Okay. Um... Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Caraca, o Harold é lerdaça, né? Vamos lá, abrir e fechar o PDA aí. Vamos lá. And then hit the bottom button? Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Augura Arcades when you're done. Okay. 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 Bom, então o jogo, ele parece que vai funcionar bem no estilo mesmo Grim Fandango, né? A gente vai ter umas paradinhas pra fazer no cenário enquanto a história rola. Se você aperta aqui o LT, ele aproxima. O triângulo, o Y aqui é o menu, o quadrado, né? Ou o X no X, ele dá essa corrida. Vamos ver aqui como é que a gente faz parada. Bom, esse é o tipo de jogo que eu gosto e a galera não gosta, né? Vocês têm um péssimo gosto, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Aí, acabou a comida, ó. Aí a gente vai ter que ir lá na Cyrus perguntar sobre a comida. E aqui... É, aqui não tem nada, né? No princípio não tem nada. Nem aqui, nem aqui. Só onde aparece a bolinha, né? Será que é... Ah, não. Por aqui foi por onde a gente veio, né? Descer aqui. Ah, não, aqui é o barraco dele, né? Então, pra falar com a Cyrus... É pra cá. Bom, esse jogo, ele tá de graça no Game Pass. Porra, de graça é foda. Eu não pago 50 reais por mês daquela porra. Mas... Eu vi que esse jogo tava disponível no Xbox, né? Eu liguei lá o Xbox... O... Series S, né? Ele tá ligado na sala. E eu... Aqui ele vai em algum lugar. Ah, Harold. Perfect timing. Oh, Senor Tenenbaum. You too. I was just hoping to watch some Sans Souza Ashk. Got any idea how to work the old telly? Uh, I think it's one of those all-water ad-only models. Ah. Should still be good for watching the announcement on tonight, though, right? You're really gonna watch that? They'll just announce another tube price hike again. Well, who knows? Diego, from Health Services, said he heard something about the reveal of something important. Bom, então parece que eles vivem mesmo numa parada meio... Bye, Chris. See you later, Harold. Né, uma parada... Tipo... Parece que é um... Não sei se é um governo que controla as paradas, né? Um WC. Tá, os cenários estão muito bem feitos, né? Olha a fumacinha aqui saindo. Ah, bacaninha, bacaninha. Acredito que tem uma história bem... Bem profunda esse game. Filtration pump. Botanical concepts. Vamos ver se é o observatório. Vamos ver se é ela, Cyrus. Ei. Hey, Sai. Oh, hey, Harold. Uh, what's going? Uh, I mean, uh, how's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away. Looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, you know, even fish blood is such a good fertilizer, what, the slow-release phosphates and nitrogen? But we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sai, Sai. That sounds very interesting. But what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes. Sorry, brat. Didn't I restock the other night? Ah, must have just thought about it. Now I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But, I mean, can fish even taste? It's not just about taste. It's about nutrition. You want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible. A bit like flowers. Sai, Sai. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. I'll get right on it. Promise. I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some, too. Ah, thanks. I'll let you know what they think. We are free out here. Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me, too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Ah, yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes. On all those little flyers. Handwritten, too. What did that fish message mean, do you think? Hmm, I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something. Maybe they think the ocean is a conspiracy, too. Yeah, they live in a... That's why I said that there was a thing of Bioshock, right? Because they live in a... ... ... ... ... ... ... ... ... O que vocês estão achando aí? Deixa aí nos... ... 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 Esse cenário aqui ficou bizarro. Velhos. Aqui não. Né, eu sei que a galera não curte jogo assim, né? Ainda mais pra galera do X. Os caras soltam esse game aqui, os caras... Porra, é uma pica. Se fosse com uma gordona gigante, os caras já iam gostar mais. Vamos lá. Little Fish, your little dish is now served. Janta do peixe. E agora a outra missão era... Limpe a estação. Limpe a estação de filtragem. A Marux... Me mandou limpar a estação de filtragem como sempre. Vamos lá. A estação de filtragem era pra cá, né? Live quartas, lounge, level 1. Não, aqui eu saio ali embaixo, né? Bora, Harold. Ae, filtration pump. Será que é aqui? Não, né? É lá naquele lugar que a gente foi. Esse aqui vai abrir, ó. Ih, plus. Aí, aí você me pega, hein? What the hell? What the fuck? Não entendi nada. Clean is a whistle again. Limpou. Okay, Harold, but diagnostic report. Scanning. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation. Minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination. Agora arcades. É, então parece que ele é meio que alguém que questiona aqui o lugar, né? E ele tá entediado com como as coisas acontecem. Né? Como se fosse um subversivo. Revolucionário. Observatório. Concepts Botanical. Vamos lá pro fliperama de água. Ih, eu não vi ninguém falando desse jogo, cara. Sinceramente, eu não vi ninguém falando desse jogo. Um sub que me falou aí dele. Pô, eu achei... Doido. Ah, por que isso não está funcionando? Tão típico. Eu acho que o ticket de reativação ainda vai levar um tempo. Então, assista ao comunicado. Já que eu não vou conseguir, eu vou lá no latrel aqui, né? Pra tentar ver o comunicado. Olá, eu acho que o ticket de reativação ainda vai levar um tempo. Você vai ser o meu convite. Não que eu realmente moro aqui. Oh, está começando. A Watercorp. Oh, está começando. Oh, está começando. Oh, está começando. E nós não tínhamos aqui se eles não tínhamos. Leve, eu não tínhamos. Nós tínhamos de volta na Terra. E onde que não tínhamos? Nós não tínhamos nunca tínhamos a nossa casa, tínhamos a sua vida, ou tínhamos a sua vida, mas nós tínhamos a nossa vida. E então nós tínhamos uma nova casa, mesmo se não tínhamos o que ninguém tinha em mente. E uma corporação, sobre todos os outros, tínhamos que isso possível. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO, Brenna Castlechop. Good day to you all. As you may know, I am Brenna Castlechop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora, just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together. before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an arc-like space-faring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions, such as the Schlippmeyer Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to five generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with, too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant, albeit brief, alien infestation. And, of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 100 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is. So we hatched a new plan. A state-of-the-art deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. and, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right. The buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to all water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exacto mundo. No, we should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Harold. É, então ele é um cara mais preocupado com o que... Ele é um cara interessado, né? No que tá acontecendo. Então a história é que eles... Ó. Né, então... Os seres humanos saíram da Terra, né? Mandaram essa nave. E eles viajaram 200 anos. Tem muita gente que não tem paciência, né? Com esse tipo de jogo aqui. Eu acho bacana porque... É uma forma de conhecer... Outros mundos, né? Ainda mais quando é um mundo, assim... Interessante pra mim, né? O que aconteceu com a humanidade. É, então... O que é um dia. É um dia. Aqui está esperando que amanhã seja um pouco mais relaxado. Parece que ele vive só isso aí, né? Dia 18.150, depois da queda... Esse aqui é o... Pode ser que seja o Sistema Solar, né? É complicado fazer esses vídeos aqui assim hoje em dia, porque as pessoas não vêm, né? É, mas... A garota parece legal, né? É verdade. Eu acho que isso vai fazer uma ótima causa de distração. Agora, se você está bem pronto... É, eles botam o cara como se fosse um lesadão para poder... Vamos ver, eu nem vi o que a porra da mulher falou. Fui falar com vocês e não li. Ela falou para apertar o botão em algum lugar, né? Atenção. Eu não vi o que ela falou. Ah, tá. O... Quem está aqui... E aí... O que você está olhando agora parece que já pegou radiación do nosso próximo sun. O que você está olhando agora? 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 Eu, cara, me amarro Me amarro, me amarro, me amarro Só que, hoje em dia Eu não tenho tempo pra jogar E se eu for jogar isso aqui em live Eu até gostaria de jogar isso aqui em live Vai ser mais uma flopagem de live bizarra E sinceramente Eu não tô sabendo lidar com isso Então pra não deixar vocês mais entediados Do que o vídeo Já provavelmente já deve ter entediado vocês Que só conseguem ver vídeo curto hoje em dia Eu peço que você deixe o like aí Diga-me o que você Achou desse jogo Se você já jogou, se você já tinha visto e tal Se você tem algum interesse É claro, se vale a pena fazer uma série Desse jogo aqui no canal Eu, sinceramente, achei bem bacana Pra mim é uma das pérolas que aparecem ali No Xbox E o próximo vai ser lá o sucessor do Suicuden que a gente vai trazer aqui Tá chegando em alguns dias No Xbox Game Pass, beleza? Ah, e outra coisa Esse é o tipo de jogo Que mais uma vez justifica A compra De um Series S Ao invés de Series X, né? Jogando lá o Series X Entre talvez um dos consoles aí Mais subutilizados Vamos dizer assim Que já foram lançados na história O que é muito triste na minha opinião Beleza? Então eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ficou até aqui Eu cometa, fiquei até aqui E é isso aí, é nóis Tamo junto, um grande abraço E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto